Radiação cósmica – Desafios para astronautas no espaço A radiação cósmica é uma das principais preocupações para os astronautas que se aventuram no espaço. Ao sair da proteção da atmosfera terrestre, os astronautas ficam expostos a uma variedade de formas de radiação provenientes do Sol, de outras estrelas e de eventos cósmicos. Essa radiação pode representar sérios riscos para a saúde dos astronautas e é um dos principais desafios a serem enfrentados durante missões espaciais de longa duração. Uma das formas mais comuns de radiação cósmica é a radiação ionizante, que consiste em partículas carregadas, como prótons e elétrons de alta energia. Essas partículas podem penetrar no corpo humano e causar danos ao DNA e às células, aumentando o risco de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. Além disso, a radiação cósmica também pode afetar o sistema nervoso central e causar problemas cognitivos e de saúde mental em astronautas. Outra forma de radiação cósmica é a radiação eletromagnética, que inclui raios X e raios gama. Essa radiação possui alta energia e pode penetrar nas células do corpo humano, causando danos em nível molecular. A exposição prolongada à radiação eletromagnética pode levar ao envelhecimento precoce e ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Para proteger os astronautas da radiação cósmica, são necessárias medidas de mitigação. Uma das estratégias é o uso de escudos de proteção, feitos de materiais densos capazes de absorver ou desviar as partículas carregadas e a radiação eletromagnética. Além disso, é importante monitorar regularmente a exposição à radiação dos astronautas e desenvolver estratégias para limitar seu tempo de exposição, como a realização de caminhadas espaciais durante períodos de menor atividade solar. No entanto, apesar das medidas de proteção, a radiação cósmica continua sendo um desafio significativo para a exploração espacial. Em missões de longa duração como viagens tripuladas à Marte, os astronautas enfrentarão exposição contínua à radiação cósmica por períodos prolongados. Isso requer estudos mais aprofundados sobre os efeitos da radiação e o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas de proteção. Em conclusão, a radiação cósmica é um desafio importante para os astronautas que se aventuram no espaço. A exposição à radiação ionizante e eletromagnética pode causar danos à saúde e representa um risco significativo para missões espaciais de longa duração. A proteção dos astronautas contra a radiação cósmica requer medidas de mitigação, como o uso de escudos de proteção e a limitação do tempo de exposição. No entanto, são necessários mais estudos e avanços tecnológicos para garantir a segurança dos astronautas durante suas jornadas no espaço.